Lucas Neto em Branca de Neve e os Sete Anões Muito bem, eu sou o Lucas e hoje a gente vai entrar no mundo de fantasias da Branca de Neve! Alguém aqui conhece a Branca de Neve? Eu! Hoje vai ser uma historinha muito divertida! Vamos usar o nosso livro de contos de fada pra gente entrar no mundo da Branca de Neve. Mas Lucas, esse não é o livro da Branca de Neve! Não? Não! E é verdade, olha aqui, é o mundo do Lucas! Olha aqui, eu aqui, olha o Jorge e o Luiz! Tem até o Ice, olha só que lindo! Esse é o livro do mundo da Netoland! É o meu livro Aventuras na Netoland com Lucas Neto! E usando a imaginação e a criatividade, lendo esse livro aqui, você se sente dentro da Netoland brincando comigo! E olha o que que é a Netoland! Olha o livrão ali, olha o livrão ali! Eu vou pegar ele pra gente ver a historinha! Vem aqui! Ô Lucas, ô Lucas, ô Lucas! É papel de parede! Desde o começo eu já sabia disso! É claro que é papel de parede, né Luiz? Isso aqui não seria um doce de verdade! Ô Lucas, é papel de parede! Tá vendo, Luiz? É que eu fico muito animado! Quando eu fico muito animado, eu fico muito desastrado! Basicamente, com o meu livrão, você entra no mundo dos aventureiros também! Tem várias historinhas e até as nossas cartas gigantes com poderes especiais! E sabe o que mais? Sim! Com muita habilidade! O meu livrão já tá nas maiores livrarias do Brasil! Você pode ir na livraria, na banca de jornal, porque já vai ter o meu livrão lá pra você ler, brincar e se divertir muito! Além de ganhar os pôsteres gigantes pra você colocar na parede do seu quarto, no armário, onde você quiser! E agora, vamos ler o livro mágico! Eu quero esse! Mas esse livro... É, porque com esse daqui a gente entra no mundo mágico da Netoland! Eu também quero! Gente, mas vocês já estão dentro da Netoland! Aê! Então, lê a Branca de Neve, Lucas! Era uma vez uma princesa chamada Branca de Neve. Ela era conhecida como a princesa mais bela de todo o seu reino! Só que tem um problema! Qual? Existia uma bruxa que sentia muita inveja da beleza dela! Então, essa bruxa resolveu criar um plano muito malvado! Horizonte me pede sair tão longe! Será que eu vou? Que isso? Onde que a gente tá, Luiz? Não sei! Moana! Tudo bem, Moana? Eu não sou a Moana! Eu sou a Branca de Neve! Mas ela tava cantando Moana, não tava? Tava cantando Moana! Você gosta da Moana? Gosto! Oi, Branca de Neve! Tudo bem? Eu sou o Lucas, o Aventureiro Azul! E acho que caí aqui na sua historinha hoje, porque eu usei muito a minha imaginação! E Branca de Neve, eu fiquei sabendo que tem uma bruxa muito malvada que tá criando um plano contra você! Bruxa! É verdade! E eu tô aqui pra te salvar! Pode ficar tranquila, porque o Aventureiro Azul tá aqui pra te ajudar! Tá bom, Branca de Neve? Parece que ela é muito malvada e feiosa! Só que, Lucas, você tá todo de vermelho, você não tá de azul! Vermelho? Eu peguei a roupa do Aventureiro Vermelho sem querer! Vamos continuar a historinha assim mesmo! Tá ouvindo isso? Quem será que é? Vamos procurar! Vem aqui! Olha ali, Branca de Neve! Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou, pararatibum, pararatibum, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! Você que tava cantando, tudo bem? É um dos sete anões! Tudo bem! Vem conhecendo o negócio de abraço, eu não gosto disso! Não gosto de abraço? Não gosto de abraço, não gosto de brincadeira, não gosto de cantoria! Mas os sete anões são malvados também? Eu não sou malvado! Ué, então por que você tá assim? Eu sou zangado! É um zangado, Branca de Neve! Ih, tá zangado hoje? Tô zangado hoje, tô zangado ontem, tô zangado sempre! Caramba, e tá resfriado? Pouquinho! Tô vendo, dá pra ver! Dá uma afastada então, porque resfriado passa, né Branca de Neve? Branca de Neve, tive uma ideia! Ele! Eu vou! Olha a meta, calma! Eu vou! Eu já falei que ele não gosta de cantoria! Mas por que você tá cantando? Eu não tô cantando, eu tô dizendo que eu vou! Me inscrever no canal, agora eu vou! Pararatibum, pararatibum, eu vou! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! Me inscrever no canal, agora eu vou! Pararatibum, pararatibum, eu vou! Para de cantar! Eu vou! Giovana, eu tive uma ideia! Se ele é o anão zangado, vamos transformar ele em um anão muito feliz e alegre? Vamos! Tá preparada? Sim! Essa eu quero ver! Eita, calma aí zangado! Meia rabugento! Então olha só, a gente vai fazer o seguinte! Vamos começar a tentar deixar o zangado feliz! Mas primeiro, a gente precisa... Se inscreve no canal, pra ficar legal! Como é que ele sabe a música? Se inscreve no canal, pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Escrita aqui na tela, nós vamos brincar! Aqui no meu canal tem vídeo novo, todos os dias, 7 horas da noite! E agora, Branca de Neve, como é que o zangado sabe a música? Eu não sei! Será que ele te assiste? Eu sou zangado, mas eu também assisto o YouTube! Opa, ele assiste o YouTube! Olha o pé! Olha o pé! Cadê zangado? Zangado? Oi! Tem um presente pra você! Um presente pra você bem legal! Presente? Será que com um presente ele fica feliz? Será? Vamos ver! Você quer um presente? Cadê o presente? Vou pegar, já volto! Fica aqui que eu vou dar um presente pra ele! Tá rindo por quê? Lucas! Oiê! Zangado! Oi! Olha o que eu trouxe pra você lá do quarto de brinquedo! É um Olaf gigante! Tá feliz? Que bonito! Você gostou ou ele gostou? Eu gostei! Ele vai brincar com você! Eu trouxe lá do quarto de brinquedo! É seu melhor amigo agora! Mas eu não consigo sorrir! Vou trabalhar! Trabalhar! Ele não fica feliz de jeito nenhum! Quer pra você? Quero! Mas é meu! É meu! Eu só não fico feliz! Trabalhar! É por isso que eu prefiro o Dunga! Acho que agora sim ele tá bem zangado! Mas eu tenho outro presente pra você! Eu vou pegar lá, tá bom? Tá bom! Pera aí que eu já venho! Lucas! Zangado! Que legalito! Agora eu vou te dar um dos melhores presentes do mundo! Tá começando a melhorar! Tá aqui o meu robô! O spinner mais indestrutível do mundo! Olha como é que ele é raro e bonito! É todo seu! Tá feliz, zangado? É meu? É seu! Tá feliz? Acho que o zangado é zangado mesmo, não vai ter jeito! Zangado, vem aqui! Brinca com o spinner que ele vai te deixar bem feliz! Vamos deixar isso aqui, olha! Brinca agora com o spinner! Brinca bastante! Isso, zangado! É assim que se brinca! Isso, zang... Calma, acontece, acontece! Às vezes cai, vai! Tenta brincar de novo com o spinner, ó! Olha que legal! Acho que o spinner deixou ele mais zangado ainda! Trabalhar! 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 E agora, Giovana, o que a gente faz? Ai, eu não sei! Tive outra ideia, Branca de Neve! Uau! Vou dar... Pera aí, zangado! Vou fazer uma trollagem com ele! E com certeza ele vai ficar feliz, porque a trollagem é muito engraçada! Pera aí, que eu já venho! Vou cai! Olha o que eu tenho aqui! O brinquedo de trollagem mais trollador do mundo! Shhh! Zangado! Olha o que a gente tem aqui pra você! Aqui dentro tem um presente muito legal pra você! Pode abrir! É, me dá aqui isso aqui, ó! Pode abrir à vontade, vai! Fez barulhinho! Fez barulho, porque tem um negócio muito legal aí dentro! Será que é um passarinho? Ué! É o outro! Essa é a embalagem! O presente tá dentro dessa aqui! Pode jogar, pode jogar! Abre aí, abre aí, abre aí! Vai ser trollado! Vai zangado! Não, calma, zangado! Calma aí, aqui é outra embalagem! É outra embalagem! É outra embalagem! O presente tá aqui dentro! Pode abrir! É outra embalagem, ó! Isso! Abriu! 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 Calma, eu abro pra você! Eu te ajudo a abrir! Eu te ajudo a abrir! Olha que bonitinho! Abre agora! Abre com calma! O presente é bem bonito, não é? Êêêêê! Calma, que ainda é embalagem! Tem mais um presentinho aqui! Calma! Zangado, tá feliz? Eita, ele não tá feliz! Abre aqui o brinquedinho, zangado! Vai! Abre aí! Abre aí! Olha o que tem dentro! Tira o brinquedinho! TROZLEEEEEEEE! Eu acho que ele... Ô louco, eu acho que ele tá zangado! Calma, calma! Olha isso! Zangado! A branca de neve ali! A branca de neve! Corre, Giovana! Corre, Giovana! A branca de neve tá aqui! O horizonte me pede pra ir tão longe! Será que eu vou? Ninguém tentou! Eu adoro, Moana! Você gosta da Moana? Sim! Eu também! Ih, branca de neve! Olha aquilo ali! É uma árvore que se mexe, será? Acho que não! É ali, é verde! Parece uma árvore! Oi, árvore! Ei! Oi! Árvore! A branca de neve, acho melhor você ver o que que é! Tá bom! Ih, tá regando as plantas! Oi, árvore! Ai, meu Deus! Amigo! Eu sou seu amigo, árvore! Oi, árvore! Ô, Lucas, eu acho que não é uma árvore, não! Não? Não! Olha, ele tem uma touca! Parece ser um outro anão dos sete anões! Qual anão será esse? Você conhece a branca de neve? Então, ela é sua amiga, tudo bem? Então cumprimenta ela, dá um oi! Isso! Vocês sabiam que vocês são grandes amigos? Inseparáveis? São os melhores amigos, porque... Dunga, você tá me molhando! Aqui, Dunga, você tá me molhando todo! Não! Para! Tá me molhando todo! Estragando o regador todo aqui, olha! Bota aqui o regador, isso aqui é pra molhar planta, não é pra molhar Lucas, não é? Dunga, você sabia que você, Dunga, é o anãozinho preferido da Branca de Neve? É isso aí! Ela gosta muito de você! Ela é sua melhor amiga! Dá um tchauzinho pra ele! Dunga, você tá me molhando todo de novo! Eu não aguento mais essa historinha! Eu vou, eu vou pra historinha da Cinderela! A bruxa, eu tenho que salvar a Branca de Neve! Fiquem tranquilos, o Aventureiro Azul... E eu não sou uma árvore, Dunga! O Aventureiro Azul, todo molhado, vai salvar a Branca de Neve da bruxa malvada! Vamos começar a procurar essa bruxa malvada! Mas primeiro, a gente... Para, Dunga! Você tá molhando as pessoas, Dunga! Você tá triste? Você deixou de triste! Foi porque eu gritei com você? Ah, desculpa, Dunga! Tá desculpado! Você fala! Vem aqui que eu te pego! Dunga! Muito bem, gente! Vamos continuar procurando essa bruxa malvada! Porque eu não vou deixar ela fazer nada com você, tá bom, Branca de Neve? Por aqui, Branca de Neve, vem! Vamos procurar essa bruxa malvada! Será que ela tá atrás desse muro aqui? Será? Pode ser que ela esteja aqui, ó! Eu vou ver aqui! Não sei! Vou olhar de novo! Alô! 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 É a bruxa malvada! Malvada! Sim, você não é a bruxa malvada que quer fazer um plano muito malvado com a nossa Branca de Neve? É claro que não! Não? Deixa eu ver se é a bruxa... Ai, mas ela é uma bruxa! Ela tem verruga aqui, Luiz! Ai! Ai, ela tem uma verruga no nariz! Ah! Tem meleca também! Eu sou uma bruxa boazinha! É! É boazinha? Eu sou boazinha! Você chegou a ver a bruxa malvada em algum lugar aí? É, é, eu, eu, e... Ah, eu vi! Ah, você viu onde? Ela estava lá longe! Sério? Sério! Que bom, né? Vamos lá! Deixei ela malvada pra lá! Olha só! Eu sou tão boazinha! Que legal conhecer você, bruxa boazinha! Tá precisando tomar um banhinho, hein? Sabia? Eu sou boazinha, mas não sou cheirosa! Olha só o que eu trouxe pra vocês! Uou! Uma cesta cheia de maçã! Ai, eu quero! Ela é toda pra vocês! Mas tem um sapo na maçã! Tem um sapo na maçã por quê? Que nojo! Ai, desculpa! Isso era ingrediente pra outra poção! Outra poção? De amor! É a poção do amor? Entre sapinhos! Ela e o Jorge! Ai, a namorada do Jorge! Que bonitinha! Branca de neve! Prova um pouquinho! É, mas é que a maçã tá... Calma, tá tão velhinha! Mas é que a maçã tá tão bonita! Ai, eu quero uma! Isso, isso, minha filha! Então, vamos fazer o seguinte... Eu vou dar... Mas é que tá muito bonita a maçã! Isso, dá pra ela! Isso, me dá um milho! Tem que saber dividir, Lucas! Mas tem... Mas é que... Tem bastante, divide aí! Mas eu posso... Eu posso comer uma? Não, é tudo dela! Ô, bruxa! Você tem que saber dividir as coisas, não é? O menino Cricri dá pra ela! Eu vou fazer o seguinte... Gente! O papai noel tá vindo! Sério? Ei, papai noel! Ué! Gente! Ué, cadê? Cadê alguma coisa? Cadê o Lucas? Ué, cadê o menino? Lucas! Vai atrás dele, menina! Tá bom, vou procurar ele! Cadê esse menino? Eu não tô achando! Menino! Menino! Hã? Menino! Falta aqui com essas maçãs, menino! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Que maçãzinha gostosa! Você comeu todas as maçãs? Lucas, cadê as minhas maçãs? Não tem nada aqui dentro! Não fui eu que comi, não! Ah, não, é? Então quem foi? Foi a minha boca, aqui, ó! Você comeu todas elas? Eu comi... Mas eu trouxe um presente pra vocês! Presente pra gente? Sim, olha só! Um monte de docinho dos irmãos Neto! Eu comi a maçã porque é uma comida saudável! E pra gente poder comer o nosso docinho, tem que comer a comida saudável pra equilibrar a nossa alimentação! Olha que delícia! E agora que eu comi a comida saudável, chegou a hora de comer todos os docinhos dos irmãos Neto! Você vai dar um pra mim também? Eu vou dar! Mas primeiro tem que... Se inscreve no canal! Pra ficar legal! Até a bruxa conhece! Se inscreve no canal! Pra ficar legal! Como é que a bruxa sabe essa música? Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! É inscrito aqui na tela! Nós vamos brincar! Como é que a bruxa sabe essa música, hein? Será que ela assiste o YouTube também? Você assiste o YouTube? Eu tô inscrita no teu canal! Eu sempre deixo um comentário lá! Sério, bruxa! Me dá um abraço, bruxa baratuxa! Tomar um banho depois, tá, bruxinha? Vamos lá! Eu sou sua fã! É minha fã? Viu que legal! Agora dá pra cá! Você quer o doce? Dá pra vovó, dá? Eu vou dar pra vovó! Mas primeiro eu preciso... Se inscreve no canal! Silêncio! Se inscreve no canal! Chega, bruxa! Senão eu vou fazer você comer esse resto da maçã aqui! Você quer? Não! Ah, tá! Gente, esses doces aqui são os novos docinhos dos irmãos Neto! E você consegue encontrar todos esses doces aqui no quiosque de coxinha dos irmãos Neto! Tem um monte de variedade de doce e você pode até encomendar pra sua festa de aniversário! Eu já apacou a avó! Você quer, bruxa? Eu quero! Então como eu comi muita maçã... Muita maçã... Ai! 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 Que doce! Ai! Eu acho que eu tô grávido! Ai! Alguma coisa tem na minha barriga! É claro! Tem uma dúzia de maçãs! É! Acho que eu comi demais! Tá me dando um soninho! Acho que eu vou dormir! Se uma maçã colocava você pra dormir pra sempre... O quê? Imagina! Uma dúzia de maçãs! Eu não acredito! Esse menino estragou meu plano! Agora não tem mais maçã em casa! Como é que eu vou fazer? Agora já viu! Esses meninos são muito gulosos! Eu vou embora! Lucas! 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 Acorda! Lucas! Acorda! Lucas! Lucas! Ô, Giovana! O Lucas quando ele dorme assim... Ele só acorda com um balde de água! Tá bom! Vou lá pegar! Pega lá! Pega lá! Balde de água? Não! Já tô bem! Foi tudo uma atroslagem pra bruxa! Eita! Foi tudo uma atroslagem pra bruxa! Eita! Giovana! Segundo banho do vídeo! Mas eu te acordei! Eu já tava acordado! Foi tudo uma atroslagem! Ah, eu não sabia! Isso aqui não é uma barriga de verdade, olha! É uma barriga de toalha! Desde o começo, eu já sabia que a bruxa sempre dá uma maçã envenenada pra Branca de Neve! E aí quando ela veio dizendo que era uma bruxa boazinha, eu até acreditei! Só que quando ela mostrou a cesta cheia de maçã, eu já sabia que era um plano da bruxa malvada! Lucas Neto, o aventureiro azul, salvou o dia! E cadê as maçãs envenenadas? As maçãs envenenadas! Eu escondi todas as maçãs envenenadas nessa outra cesta aqui, tá vendo? E olha só, essa maçã que eu comi de verdade, era a minha! Que a minha mamãe me deu pra tomar no café da manhã! Eu sou muito inteligente! E a bruxa foi... Troslada! E agora, Branca de Neve, toda essa aventura na sua historinha me deu uma fominha! O quê? Não! 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 É envenenada? É envenenada? É! Fui troslado por mim mesmo! E assim, o aventureiro azul trollou a bruxa malvada e viveu feliz pra sempre junto com os sete anões, com a Branca de Neve e com o príncipe que vai aparecer na próxima historinha! Gostaram dessa nova história da Branca de Neve? Adoramos! Foi muito legal! Eu só não entendi uma coisa! Por quê? Por que eu tô todo molhado? Aqui! E por que a Giovana tá de Branca de Neve? Eu acho que a gente usou muito a nossa imaginação e vivemos um mundo de fantasia e alegria dentro da historinha da Branca de Neve! Peraí! E por que o Rory tá fedendo tanto? Nossa, tá com o cheiro da bruxa! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado de toda essa aventura! Se você quer mais historinhas como essa, deixa o like nesse vídeo aqui! E se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e se inscreve agora aqui! Porque tem vídeo novo todos os dias, que horas? Sete horas da noite! Muito bem, eu sou o Lucas, bruxa se... Rony, se despede! Valeu, galera! E um abraço pra vocês! Gi, se despede! Tchau, gente! Beijinhos! E eu espero você no próximo vídeo! Valeu! Quer uma maçã, Lucas? Uau, uma maçã! Eu quero sim! Hum! Gostosa! What? Opa! Foi! O que foi? 3, 2, 1... Lucas Neto em Rapunzel Muito bem, eu sou o Lucas! Muito bem, eu sou a Gi! E hoje nós vamos conhecer a historinha de uma princesa que tem o maior cabelo do mundo! Com certeza é a Rapunzel! Isso mesmo, a Rapunzel de Enrolados! Falando nisso, eu amei o novo filme dela, Enrolados! Então, a partir de agora, todo mundo usando a imaginação e a criatividade pra viver um mundo de magia e fantasia! Porque aqui, você pode viver o seu sonho! Basicamente, Rapunzel é uma das princesas mais famosas do mundo! O único problema é que no começo de tudo, ela não sabia que era uma princesa! E eu vou contar essa história toda, cheia de aventuras, agora pra vocês! Vamos abrir o livro de historinhas! Era uma vez um bebê, seu nome Rapunzel! Desde neném, ela tinha um cabelo gigante e que brilhava como o sol! O único problema é que um feiticeiro malvado entrou no quarto de Rapunzel, sequestrou a nossa princesa e sumiu, gente! Desapareceu! Tadinha! Ela ainda era neném quando ela foi roubada dos pais! Pois é, Gi! Mas o pior ainda está por vir! O cabelo de Rapunzel tinha poderes mágicos e ele dava a juventude de volta pras pessoas! E o feiticeiro que a roubou queria usar os seus poderes mágicos para sempre! E aí 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 Olha aqui, Rapunzel, meu bebê! Rapunzel! Rapunzel! Pegaram a Rapunzel! Guarda-os! Pegaram a minha filha! E aí Nove anos depois... Ah! 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 Lá, 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 lá. E hoje é aniversário de... Olá! Quem é você? Então, eu tô meio perdido nesse castelo, porque eu vim entregar uma pizza, e aí eu me perdi porque o guarda falou que a saída era pra lá, eu fui pra lá, e aí acabei parando nesse quarto de viver. Por que você tá triste? Porque eu sou o rei! Você é o rei? Sim! A coroa do rei! Desculpa, desculpa! Desculpa, rei! Eu tô... Eu tô... Eu tô falando, eu tô tocando no rei! Quem deixou esse menino entrar? Foi sem querer, eu me perdi! Ué, o rei nunca tira sua coroa! Mas de que que serve isso? Se a minha filha, eu mesmo não consigo proteger! É verdade, Rapunzel! Faz tanto tempo que eu já nem me lembrava mais! Faz nove anos que ela desapareceu! E ninguém, ninguém conseguiu encontrá-la! Sério? É verdade! Ô, o rei, deve ser muito difícil encontrar Rapunzel, né? Sim, ninguém conseguiu encontrar! Nem os guerreiros mais corajosos! Hey! Eu tive uma ideia! Que tal eu procurar Rapunzel? Eu sou o Lucas Neto, o Aventureiro Azul! Eu vou usar toda a minha habilidade pra encontrar Rapunzel! Olha, menino! É uma missão muito difícil pra um garoto igual você! Mas se você encontrar, o rei promete te dar um monte de chocolate! Tá bom? Vai lá! Vai brincar, vai! Pera aí! Pera aí! Se eu encontrar, você vai me dar chocolate? Claro, claro! Vai lá, meu menino! Agora é que eu encontro ela mesmo! Tchau, seu rei! E olha só! Eu só volto aqui no reino com a Rapunzel do meu lado! Tá bom! Fica aí! Tá bom! Olha, ele tem muito bom coração! Mas tantos guerreiros tentaram e ninguém conseguiu! Rapunzel! Rapunzel! Apareça! Rapunzel! Gente, não deve ser difícil encontrar a Rapunzel! É só encontrar uma menina com cabelo gigante, né? Ih, será que a Rapunzel tá por aqui? Deixa eu olhar! Rapunzel! Apareça! Rapunzel! Gente, acho que já encontrei a Rapunzel! Ela tá em cima dessa árvore! Foi mais fácil do que eu imaginei! Olha aqui o cabelo dela aqui, ó! Vem, Rapunzel! Desce! Rapunzel? Acho que não é o cabelo dela, não! É o cabelo da árvore! Esquece o que eu falei, gente! Vamos continuar a busca pela Rapunzel! Rapunzel! Joga suas tranças, Rapunzel! Tá mais difícil do que eu imaginei! Eu sou novo de novo! Eu sou novo de novo! Quem é ele? Eu sou novo de novo! Eu sou novo de novo! Oi, oi, oi! Eu sou novo de novo! Só os dentes que não são novos, né? Tá precisando escovar esse dente, hein? Não importa! Eu sou novo de novo! Eu sou novo de novo! Mas o importante é que eu sou novo de novo! Você é novo! Eu já entendi que você é novo! Eu sou novo de novo! Quantos anos você tem? Eu sou novo de novo! Setenta! Trinta! Por um momento eu achei que ele ia falar setenta! Não! Trinta anos! Trinta! E ainda usa esse cabelo? Esse cabelo saiu de moda! O que importa? É que eu sou novo de novo! Eu sou novo de novo! Eu sou novo de novo! Eu sou novo! E um, é dois, é três, é quatro, é cinco... Tá achando que tá na academia! Vem aqui, levanta! Ô, ô, ô! Você mora por aqui? Eu? Sim! Eu moro pra lá! Você... Você podia falar pra lá, né? Não, mas eu moro pra lá! Ô, 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 amigo! Sim! Na sua... Na sua casa não tem escova de dente, não? Tem! É novinha! Há setenta anos! Oh, oh! Há trinta! Há trinta! Há trinta anos! Você nunca usou uma escova de dente? Pra quê? Eu já sou bonitão assim, ó! Mas sempre que você come alguma coisa, um doce ou alguma coisa, você tem que escovar os dentes! Sua mãe não te ensinou isso? Mas pra quê? Olha o meu dente como tá... Meu sorriso é lindo! Tá tudo podre o dente porque não escovou dente! Entendeu? Olha só, se você mora por aqui, você deve estar sabendo que a princesa Rapunzel sumiu! Eu não moro por aqui não! Eu moro lá depois do reino! Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui! Sumiu! Sei de nenhuma não! Não sei nenhuma garota loira não! Não sei neném! Não sei nada disso! Nada! Como você sabe que ela é loira e falou que não sabe como nada disso? Você que falou! Você que falou! Da Rapunzel, neném e loira! Você que falou! Eu nunca falei nada! Eu nunca falei que ela era loira não! Eu não tô entendendo nada qual é a desse cara! Mas alguma coisa não tá cheirando bem! E não é a boca dele! Olha só! A princesa Rapunzel do reino foi roubada dos seus pais quando ela era um bebezinho! E até hoje, depois de 9 anos, os pais ainda choram pela perda da filha! Ah, eles que não cuidaram dela! Eu não tenho nada a ver com isso! Não tenho nada a ver com isso! Não sei neném! Não sei de garoto! Não sei de nada! Gente, como ele é malvado! Ele nem sentiu pena do rei e da rainha que perderam a sua filha! Bom, deixa pra lá que eu vou continuar procurando a Rapunzel! Mas o que importa é que eu sou novo de novo! 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 Rapunzel! Rapunzel! Cadê você? Já sei! Luiz, nos filmes da Disney, as pessoas sempre encontram as princesas cantando uma música! Que tal eu começar a cantar com a minha linda voz e encontrar a Rapunzel? E ainda tive uma ideia! Como hoje é o aniversário da Rapunzel, vamos cantar um parabéns pra ela! Quem sabe ela me escuta! Rapunzel! Parabéns pra você! Eu só vim pra comer o presente que é bom! Esqueci de trazer! Sem presente? É aí que ela não deve aparecer mesmo, né? Desculpa! Desculpa, moço! Você falou que hoje é o quê da Rapunzel? Hoje é aniversário da princesa Rapunzel! Ela completa 9 anos! Então tá! Esqueci de comprar o presente! Bom, vamos continuar! Parabéns pra Rapunzel! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Tá difícil de encontrar a nossa princesa Rapunzel! Ai, como é triste a minha vida! Hoje eu completo 9 anos e eu não posso sair dessa torre! Tudo que eu queria era ser livre, conhecer o mundo! Mas o meu tio nunca vai deixar eu sair! Do que adianta ter tantos brinquedos e ficar presa aqui pra sempre? Eu tenho muitos brinquedos, mas não tenho ninguém pra brincar comigo! Ela vai adorar a surpresa! E aí, ela para com essa mania de querer sair da torre! Rapunzel! Oi! Oi, olha quem chegou! Seu tio favorito! Que legal, tio! Eu só vejo você todo dia mesmo! Ah, mas hoje é especial! Adivinha quem faz aniversário hoje? Eu! E hoje eu trouxe aqui o presente que você mais queria! Meu Deus, meu Deus! Você vai deixar eu sair da torre? Claro que não! Eu trouxe pra você um jogo das princesas! Outro? Que legal! Obrigada, tio! Mas é um jogo! É um jogo das princesas! Mas do que adianta ter vários brinquedos que não tem ninguém pra brincar? Ué, brinca com seu tio! Nem isso você faz comigo! Essa menina tá muito mal educada! Rapunzel, Rapunzel! Eu tenho que ir lá na aldeia pra comprar as coisas pra fazer um bolo de aniversário pra você! Afinal de contas, hoje é seu aniversário! E a única maneira que tem de entrar e sair dessa torre é através do seu cabelo! Então, joga o cabelo que eu preciso ir lá! Vai! Joga o cabelo! Isso! 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 Tá bom! Todo dia eu fico me sentindo uma escada! Eu sou o novo de novo! Eu sou o novo de novo! Tchau, Rapunzel! Eu vou comprar o seu bolo! Rapunzel! Recolhe o cabelo! Rapunzel! Já anoiteceu, Rapunzel! E nada de eu encontrar essa princesa! Tadinho do rei, gente! Até agora a única coisa que eu encontrei foi aquele homem que não falava coisa com coisa! Mas eu falei pro rei que eu ia encontrar Rapunzel! Então eu não vou parar até encontrar! Rapunzel! Rapunzel! Jogue suas tranças, Rapunzel! Rapunzel! Por que que todo mundo fala jogue suas tranças, Rapunzel? Eu não entendi isso ainda! Será que é porque ela tá presa em algum lugar muito alto? Às vezes pode ser, né gente? Ela pode estar presa em alguma torre ou algum castelo! Por isso que todo mundo fala jogue suas tranças, Rapunzel! Ou eu posso estar viajando, né? E não ser nada disso! Mas se for, ela deve vir de um lugar muito alto! É exatamente isso! Eu só sirvo pra jogar as minhas tranças! Rapunzel, jogue as suas tranças! Rapunzel, jogue as suas tranças! Você quer cabelo? Então toma cabelo! Pobre rei! Perdeu a sua filha pra sempre! O que que é isso? É uma aranha! É uma aranha! O que é isso? Perdeu a sua filha pra sempre! O que que é isso? É uma aranha! É uma aranha! Fui atacado por uma aranha! Ué! Isso não é uma aranha não! Que madeira é essa que eu nunca vi na minha vida? Ei! Como você ousa chamar o meu cabelo lindo e sedoso de madeira? Gente! Como pode uma pessoa ter um cabelo desse tamanho? Pera aí! E cheiroso ainda! Não existe uma pessoa com cabelo desse tamanho! Só a Rapunzel que tem o maior cabelo do mundo! Então... Pera aí! Rapunzel? 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 É você, Rapunzel? Sim! 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 Sou eu. Rapunzel! Você é Rapunzel? Sim! Gente! Encontramos a Rapunzel! Encontramos a Rapunzel! Lá, 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 lá... Encontramos a Rapunzel! Ei! Ei, ei, ei! Que que foi? Você vai ficar comemorando ou vai vir me salvar? É verdade! Eu tenho que salvar você, até porque tem uma pessoa que tá muito triste, Esperando por você Há nove longos anos Se prepara porque eu vou subir Rapunzel, cheguei Tudo bem? É um prazer enorme conhecer você Eu tenho muita coisa pra te contar Mas primeiro Eu preciso te falar uma coisa Parabéns Pelos seus nove aninhos Tudo de bom pra você E agora eu tenho que te contar uma coisa muito grave O que? Você, Rapunzel, é uma princesa O que? Eu? Eu uma princesa? Eu uma princesa? Sim, Rapunzel, você é uma princesa Dona de um reino inteiro Não, não pode ser Não pode ser É verdade, Rapunzel Não, não pode ser, eu moro aqui com meu tio Aí que tá Isso aqui não era sua casa A sua casa era um castelo gigante E o rei e a rainha E todo o resto do reino Estão há nove anos Procurando por você, Rapunzel Nove longos anos E agora eu tenho que levar você De volta pro seu castelo Vamos lá Mas eu vou deixar meu tio aqui sozinho? Eu não conheço esse seu tio Mas eu te garanto uma coisa Boa pessoa ele não é Porque você é uma princesa Você não pode estar morando aqui sozinha Tá preparada pra fugir? Sim Como é que faz pra ir embora daqui? Me explica, me ensina Esse é o problema Só dá pra subir e descer Com a minha trança Só tem esse jeito de subir e descer Dessa torre? Sim A gente tem que fugir o mais rápido possível Antes que o seu tio apareça Cadê ele? Onde que ele tá? Ele tá comprando um bolo de aniversário Mas eu acho que ele já tá chegando Então ele tá lá embaixo? Sim Rapunzel, então é melhor puxar o seu cabelo Antes que o seu tio apareça Vem, vem Então temos visitas E quem te convidou? Foi a Rapunzel Porque hoje é aniversário dela E olha que eu trouxe um bolo de aniversário pra você Isso é um bolo? Esse é o meu bolo, tio? Sim, um pedaço pra você E um pra mim Ninguém te convidou Peraí Eu tô reconhecendo você Você é aquele homem que não fala coisa com coisa Agora eu tô entendendo tudo Ele tava lá embaixo falando que ficou novo de novo Novo de novo? Sim, Rapunzel Porque o seu cabelo tem poderes mágicos O seu cabelo dá juventude eterna Esse seu tio aqui Deve ser um velhinho E aí ele usou o poder do seu cabelo pra ficar novo Agora eu descobri tudo Então ele não é meu tio? Claro que não Ele sequestrou você quando você ainda era bebezinho E agora Eu... Eu não sei o que fazer A gente tá preso Mas eu sei Já que vocês descobriram o meu plano Ninguém mais vai fugir dessa Não Corre Não Eu não posso ficar preso aqui Eu tenho que jantar Tomar café da manhã Almoçar Orar Eu tenho que fazer um monte de coisa Vai fazer tudo isso Aqui na torre Para sempre Eu preciso pensar em um plano Pensa Lucas Pensa, pensa, pensa Ideia Rapunzel Olha só Esse seu tio mágico vive às custas da magia do seu cabelo Então a gente só precisa cortar o seu cabelo Que aí ele nunca mais vai ter magia Isso E ele vai desaparecer e a gente vai poder fugir daqui Isso Corta, 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 corta Mas como é que eu vou cortar esse cabelo? Eu não tenho nada aqui Com essa tesoura É verdade Agora é só cortar, não é? Ô, ô Rapunzel Corta Rapunzel Oi O único problema É que eu não tenho coragem de cortar um cabelo tão bonito desse Você tem que conseguir cortar No filme O menino que me encontrou Conseguiu e teve a coragem de cortar o meu cabelo Mas a gente não tá no filme da Disney, não A gente tá no canal do Lucas Neto Eu não tenho coragem de cortar esse cabelo aqui, não Vai, eu deixo É o meu cabelo Eu não consigo O cabelo é muito lindo Esses príncipes Me dá aqui que eu tenho a coragem Olha só, vocês vão adorar ficar aqui Eu trouxe até um presente pra... O que que tá acontecendo? Rapunzel Rapunzel Você cortou o seu cabelo mesmo De verdade E peraí O seu cabelo ficou de outra cor agora É Mas ainda tá muito lindo, tá bom Rapunzel? É E o que será que aconteceu com o seu tio falso? Não sei Ele sumiu de verdade Olha só O que que é isso? É a dentadura dele São os dentes podres dele Rapunzel Agora que a gente conseguiu A gente precisa fugir dessa torre, né? Então eu vou amarrar aqui, olha Eu vou amarrar o seu cabelo aqui Amarra bem E aí a gente foge por ele, né? Isso Pronto Preparada? Sim O seu pai tá esperando você por nove longos anos Vai E todo o reino também Parabéns, Rapunzel Esse é o seu presente de aniversário Vai Nove anos de espera De que adianta ser rei Se eu não consigo proteger a minha própria filha Rapunzel Tá tudo seguro aqui Pode descer Pronto, aventureiro azul Vamos lá visitar o meu pai Vem, vem, vem comigo Vem com... Ih, não, não é pra cá, não É pra lá Vem Nove anos Nove longos anos Seu rei, você tá triste? É claro Eu nunca mais vi a minha filha Ela sumiu E nunca mais apareceu Que história triste Tadinho do rei Ele perdeu a filhinha Rapunzel Isso tudo? Lucas, eu tô aqui E hoje é aniversário dela Ai, tadinho E qual é o nome dela? Era Rapunzel Ai, tá vendo? Ele perdeu a filhinha que se chama Rapunzel Mas elas são a Rapunzel Não, Rapunzel tem o cabelo brilhante, loiro Não é não Tá vendo? Rapunzel É você Sim E quem é você? Ele é meu amigo Eu que falei com você no começo do vídeo Que prometi que ia encontrar a sua filha Rapunzel É verdade E ele estava com você? Sim Guardas Prendam Ele estava com a minha filha Ô papai Ele que me ajudou a sair daquela torre Guardas Tragam chocolate pra esse menino Aí sim Senta aqui, seu rei Senta aqui, Rapunzel Porque vocês vão ter muito o que conversar ainda Nove anos se passaram Vamos lá, desembucha Começa a conversar Linda, Rapunzel Obrigada, papai E como é que ficou? Doze anos sem mim Triste, abandonado Não sabia o que fazer Ué Mas seu cabelo não era dourado? Era, papai Só que pra eu sair daquela torre A gente teve que cortar ele Torre? É É isso mesmo Na torre que estava lá em cima Torre? Sim, tinha uma torre muito alta E tinha que subir pelas tranças dela Por isso que todo mundo fala Rapunzel, joga suas tranças, Rapunzel Só deixa eu te fazer uma pergunta Sim Você por acaso é da família? Da família? Não Você por acaso é do reino? Não, eu moro na... Eu sou camponês Eu moro depois do reino Então o que é que você está fazendo aqui Ouvindo a nossa conversa? É que eu sou curioso Mas eu vou deixar vocês a sós Porque querem saber de uma coisa? O quê? Junta aqui, junta aqui De toda essa aventura Alguém se deu muito bem Além do rei e da Rapunzel Quem? Eu Porque você acha que eu ia deixar Todos aqueles brinquedos Lá na torre abandonado? É claro que não Tchau, Rapunzel Tchau Tchau, rei Rapunzel O reino estava muito triste sem você Ô, rei, ô, rei Eu esqueci de uma coisa O quê? Tá aqui, olha O que sobrou do vilão Ah, claro Tá tudo aqui Aqui Não escova o dente Tem dente poder E assim Todo o reino viveu feliz para sempre Com a volta de Rapunzel Gi, gostou da Rapunzel? Sim Então é isso, gente Chegamos no final do vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Com certeza foi uma aventura cheia de emoção E de alegria E se você também gosta de contos de fada De historinhas E de filmes das princesas Mostra esse vídeo para o seu amigo e para a sua amiga Com certeza eles vão se divertir muito assistindo A historinha de Rapunzel Use a sua imaginação e a sua criatividade Para viver um mundo de magia e fantasia Porque aqui você pode viver o seu sonho Como vocês viram A gente criou uma história de Rapunzel muito legal Muito bem, eu sou o Lucas Gi, se despede da galera Tchau, gente Beijinhos E eu espero você no próximo vídeo Valeu Menino, menino Você esqueceu o seu chocolate E olha só Quem não escova o dente Já viu, né? Fica com o dente podre Lucas Neto em Chapeuzinho Vermelho Muito bem, eu sou o Lucas Muito bem, eu sou o Gi Muito bem, eu sou o Rony E hoje a gente vai entrar dentro da historinha Da Chapeuzinho Vermelho A Chapeuzinho Vermelho É uma menina que precisava levar uma cesta cheia de comida Para a vovozinha dela Mas para ir na casa da vovó dela Ela precisava atravessar um lugar que tinha um lobo mau Será que ela vai conseguir passar pelo lobo mau E levar a cesta da vovozinha? Vamos descobrir agora Era uma vez A Chapeuzinho Vermelho Ela tem esse nome porque ela tinha Um Chapeuzinho Vermelho Uou Ué, onde é que eu tô? Chapeuzinho Vermelho Luiz, a gente tá dentro da historinha da Chapeuzinho Vermelho Sério? Eu não acredito Tudo bem, Chapeuzinho Vermelho Oi Eu sou o Aventureiro Azul, tudo bem? Sim Peraí, mas se a gente tá dentro da historinha da Chapeuzinho Vermelho Significa que tem uma cesta cheia de comida ali Me dá essa cesta Me dá essa cesta Não Por quê? Olha isso Porque essa é minha avó Mas a cesta deve estar cheia de coisa gostosa Olha só Não, não Isso aqui é pra entregar pra minha avó Ela tá dodói Mas olha a quantidade de comida que tem aqui Vai ser difícil me controlar Você tá pior do que o Lobo Mal, né, Lucas? Lobo Mal? Sim Tem Lobo Mal aqui? Sim Ui, meu Deus do céu Tô começando a ficar com medo dessa historinha da Chapeuzinho Vermelho Imagina só se o Lobo Mal aparece e vem comer a gente A mãe, ainda tá chorando? Chorão, eu? Sim Eu não tô chorando nada Só por causa disso Eu vou ajudar você a completar essa historinha E vamos juntos entregar essa cesta pra sua vovozinha Tá bom? Lucas? É da vovozinha O que que você pegou? Nada Eu vou me controlar Lobo Mal, você que me aguarde Porque eu vou ajudar a Chapeuzinho Vermelho A entregar essa cesta pra vovozinha E aí eu vou pedir pra vovozinha dividir a cesta comigo Vamos começar, Chapeuzinho Vermelho? Aventureiro Azul É hora da aventura Muito bem, gente Vamos entregar agora toda essa cesta aqui Pra vovó da Chapeuzinho Vermelho Mas eu tive uma ideia Já que tem um lobo mal Muito malvado aqui pela floresta A gente pode entregar um chocolate pra ele Quando ele vier pegar a gente É verdade Porque aí ele pode gostar de chocolate E vai deixar a gente em paz Sim Não é uma boa ideia? Sim Então vamos colocar aqui, olha, o chocolate aqui E pegar aqui o negócio É tão gostosa essa fruta Era pra sua avó? Era Devolve pro cesto É Tá bom, eu vou botar Mas essa aqui também deve estar tão gostosa Não Tá bom, eu não vou mais pegar as coisas da cesta da vovozinha Tá bom, eu vou te dar um doce muito bom É um ovo de chocolate Pra mim? Sim A Chapeuzinho Vermelho é muito boazinha Uau Mas o doce tá cosmeto É ovo de minhoca, Giovana É ovo de minhoca, Giovana Isso é pra você parar de pegar as comidas da minha vovó Mas é de mentira essa minhoca? É Meu Deus, olha que nojento E eu querendo te ajudar, Chapeuzinho Vermelho A entregar essa cesta e você me trolando Tudo bem que eu comi um pedaço da fruta da sua avó, né? Então tá bom, eu vou parar de comer o doce da sua avó E vou te ajudar a fazer essa missão Vamos começar Pela estrada fora eu vou bem sozinho Levar esses doces para a vovozinha Ela mora longe aqui no deserto Levar esses doces para a vovozinha Muito bem, gente, finalmente chegamos na floresta E agora a gente precisa ter muito cuidado Porque o lobo mau pode aparecer Mas não se esqueça Se ele aparecer Eu dou esse chocolate aqui pra ele Tá ouvindo isso? Tá ouvindo algum barulho já, Giovana? Calma, seu lobo Aqui tem um chocolate pra você Ele deve estar com fome Então vamos dar o chocolate pra ele Cadê? Ué? Não, é só uma árvore É É só uma árvore, não tem ninguém ali Nossa, eu tava com medo disso Lucas É o lobo mau, chapeuzinho vermelho Será que ele tá atrás da gente? Vamos ver Não, é só a árvore Tem um monte de mato ali Se ele aparecer, não se esquece Entrega o chocolate pra ele Porque ele deve estar com fome E o chocolate vai deixar ele feliz, não é? É, sim Tá ouvindo esse barulho? Olha, Lucas Tem alguma coisa atrás de mim, Giovana Cadê? Não, é só uma árvore Ufa A gente tava achando que era o lobo Imagina só Tô com medo, Lucas Medo de quê? Do lobo Mas ele não tá aqui, fica calmo Ele tá aqui E se ele aparecer, eu tenho um outro presente pra ele Qual? Um pente gigante pra ele pentear os pelos dele Acho que ele vai gostar desse pente gigante também, não é? Tá ouvindo? Acho melhor a gente continuar caminhando pra lá, né, Giovana? Vem aqui Chapeuzinho vermelho Se ele aparecer, a gente dá chocolate pra ele, tá bom? O único problema é que eu não tô conseguindo abrir esse chocolate aqui Lucas, usa a cabeça Pra abrir o chocolate? Sim Tá bom Ai Ai, doeu Lucas, usa a cabeça É só abrir assim Ah, é só rodar a tampa? Sim Desde o começo eu já sabia disso, né, Chapeuzinho Vermelho? Aham É que eu não queria entregar meu chocolate pro lobo mau Mas será que ele vai gostar do pente? Acho que sim Vamos continuar a exploração aqui pra achar a sua vovó Vem comigo Chapeuzinho vermelho Eu não tô encontrando a casa da sua vovózinha Tô começando a achar que a casa dela é pro outro lado e não pra cá Aqui é o caminho do lobo mau Se a gente continuar indo, a gente vai dar de cara com ele Vamos dar a volta pra ver se a gente vai por trás? Vem aqui, vamos lá Giovana Não tem uma boa notícia pra te dar Por quê? Porque tem um dedo ali, Giovana Deve ser o dedo da minha vovó Da sua vovó? Será que é o dedo da sua vovózinha, Giovana? Deixa eu ver Fica tranquila que eu tô aqui pra salvar a sua vovó Ou pelo menos o dedo dela Ai, é um dedo, Giovana Ai, é um dedo, Giovana É um dedo, Giovana Não encosta, é o dedo da sua vovó Olha isso Isso aqui é um dedo de brinquedo Será que o lobo mau tá trolando a gente? Só pode ser Ai, é um dedo de borracha E ele tá trolando a gente Pra gente não ir nesse caminho aqui Porque com certeza sua vovózinha tá pra lá, Giovana Vamos continuar a exploração dessa floresta Pra encontrar a sua vovózinha, tá bom? Vamos lá Ah, tem muito mosquito aqui, né? É Olha só Olha só quanto mosquito, chapéuzinho vermelho Ainda bem que eu vim preparado Olha o que eu tenho aqui Pode vir, seus mosquitões Vem aqui que eu pego todos vocês Pode vir Vem aqui Toma isso E isso E isso Eu pego vocês, seus mosquitos feiosos e malvados Toma isso Au Acho que não foi uma boa ideia trazer essa raquete, né? Ai Agora mesmo que não foi uma boa ideia, né? Porque os mosquitos continuam Sai daqui, seus mosquitos malvados Eles devem ser amigos do lobo mau Então não vamos ligar pros mosquitos Vamos continuar andando Pra gente encontrar sua vovózinha Até porque essa cesta aqui Tá cheio de doce, Giovana É E cheio de coisas gostosas pra comer Sim E você não vai pegar Só umzinho Não Ah, chapéuzinho vermelho Tô te ajudando nessa missão Mas é pra minha vovó Ela tá muito dodói Poxa É verdade, né? Sua vovózinha tá dodói E ela não tem como comprar comida Então a gente tem que levar a comida pra ela Vamos continuar, vem Chapeuzinho vermelho O Jorge também tá na sua historinha Jorge, nosso grande amigo Que saudade de você Não pode te molhamos Chapeuzinho vermelho Ele não tá com boas notícias pra gente Não Não, ele tá falando Que a casa da vovózinha Não é pra lá É aqui pra trás Ah, o lobo mau Ah, chapeuzinho vermelho Dá a cesta pra ele Toma Ele vai deixar a gente em paz Não, não, não É a minha vovózinha Então corre pra dentro Não, não, não Sai daqui, seu lobo malvado Pega o Jorge Ataca ele, Jorge Sai daqui, seu lobo feio Sai daqui Sai daqui Olha Shhh Vou dar a volta e pegar ele de surpresa Ai meu Deus do céu É um lobo mau Sai daqui Seu lobo malvado Acho que ele não vai me pegar de jeito nenhum Nunca que ele vai É um lobo malvado Sai daqui Acho que eu consegui despistar o lobo, Luiz Será? Você tá vendo algum lobo aqui? Não, não tô vendo não, Lucas Nossa, você viu como ele era feio e malvado? Ai, é muito feio Mas vou te falar uma coisa Correr desse lobo me deixou muito cansado Eu já não sei nem mais por onde correr Porque o lobo, ele é muito malvado, né Luiz? Pera Acho que esse banco tá meio desconfortável Eu acho que não é um banco Eu tô muito cansado Não é um banco? Não é um banco, Lucas Tem rabinho Desde quando o banco tem rabo? Nunca Luiz é um lobo, Luiz Corre Corre Sai daqui, seu lobo malvado Sai daqui, não me pega, por favor Não, 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 não Sai daqui Sai daqui, lobo malvado Sai daqui, lobo malvado Sai daqui, lobo malvado Sai daqui, lobo malvado Troslei o lobo, deixa ele tonto Venci o lobo Ai, o lobo tá vivo ainda Desculpa, lobo Eu vou te dar uma mordida Que gosto horrível de chocolate Eu não aguento mais isso Eu vou mudar de emprego Eu vou virar o coelhinho da Páscoa Chega, toda criança agora Tem gosto de chocolate Salvo pelo chocolate Mas será que eu tenho gosto de chocolate mesmo? Pior que tem mesmo E assim, o lobo mal Finalmente deixou a Chapeuzinho Vermelho E a Vovózinha em paz Graças ao herói aventureiro azul Que tinha gosto de chocolate Gostaram da história de hoje? Adoramos E pra finalizar a história Chapeuzinho Vermelho e a Vovózinha viveram felizes para sempre Porque a Chapeuzinho Vermelho conseguiu encontrar a Vovózinha E deu a cesta pra ela Então é isso gente Chegamos no final de mais uma historinha Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Se você quer mais historinhas como essa Se inscreve no canal pra você nunca perder nenhum vídeo Aqui todo dia tem vídeo novo às 7 horas da noite pra você Então chega da escola, faz a lição de casa E já pode ligar no YouTube pra assistir Lucas Mostra esse vídeo aqui pra todos os seus amigos também Assiste junto com seu papai, com a sua mamãe Com toda a sua família Chama a galera do Play da Rua Mostra pro pessoal da escola Porque eu garanto que eles vão amar toda essa historinha Da Chapeuzinho Vermelho Com certeza foi uma aventura muito divertida, né? Foi muito legal E o Aventureiro Azul adorou ter participado Da história da Chapeuzinho Vermelho E essa é a graça dos meus vídeos, gente A gente pega uma historinha da Chapeuzinho Vermelho E usa a imaginação pra criar uma outra história Muito divertida também Usa a sua imaginação e criatividade Pra embarcar em um mundo de aventuras Cheio de magia e fantasia É isso que as crianças estão precisando muito hoje em dia Usar mais a imaginação e a criatividade Pra se divertir muito Vivendo uma experiência de fantasia e magia Até parece que Lobo Mal existe, né, gente? Muito bem, eu sou o Lucas E eu espero você no próximo vídeo Valeu! Lobo Mal não existe, né? Imagina só O Lobo Mal Corre, Giovana!